Mais uma pergunta interessante a respeito de visitas, visita, regulamentação de visita, tutela antecipada, a ação de regulamentação de visita. Vamos lá. A pergunta que foi feita pelo Rodrigo, que é defensor público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aluno da pós-graduação, meu aluno da pós-graduação, do mestrado em Direito. Muito legal, Rodrigo. Fico feliz pela sua pergunta, tá bom? Rodrigo também já fez pós-graduação comigo na Escola Superior Universitária, no Portal ESO. Então tem vários cursos gratuitos, se você quiser, pra poder, de fato, você estudar bastante e conseguir aprofundar os seus estudos. Vamos lá. Com base no meu livro, Direito Imobiliário de AZ e também o Direito Civil, Manual Doutrinário de Experiencial, o que eu quero trazer pra você? O objetivo, essa pergunta é muito inteligente, qual o objetivo da ação de modificação de visitas? Que é a ação de regulamentação de visitas. O objetivo da ação de regulamentação de visitas, modificação de visitas, é readequar os dias e os horários previamente fixados no acordo ou na sentença judicial que regulamentou o convívio entre o pai ou a mãe e filho, diante da nova realidade dessa entidade familiar. E aí eu trago como exemplo, pra ficar bem didático, que o pai trabalhava de segunda a sexta e folgava no final de semana, sábado e domingo. As visitas foram regulamentadas judicialmente de maneira quinzenal, no qual o pai podia retirar o filho na sexta à noite e devolvê-lo no domingo à tarde. O que é importante? Acontece que o pai da criança conseguiu um novo emprego e nesse emprego ele precisa trabalhar aos sábados, né? Então isso é fundamental, isso é importante. Nesse exemplo, gente, que eu trago pra você, que é fundamental também. É possível o pai construir, sim, uma ação, uma ação de modificação, uma ação de visita, do regime de convivência, visitas, para requerer em juízo que ele possa ficar com o filho, o filho, a filha, um dia da semana, com pernoite, né? Em substituição ao sábado, responsabilizando-se, sim, em levar a criança para a escola e devolvê-la no final do dia para a genitora. Então fica aqui como exemplo essa regra. Então é possível, né? Nós temos a ação de alimentação de visita, quando a mãe ou o pai negam o direito de visita em virtude do atraso, o não pagamento da pensão de mentícia, cabe essa ação, né? A ação de alimentação de visita, no sentido de pedir uma tutela antecipada para autorizar o pai e a mãe fazer a visita, mesmo que a pensão esteja em atraso, é uma realidade, não é o professor Júlio falando, mas é o que está na lei, né? É o que está na justiça e é importante você saber, tá bom? Um abraço e até a próxima.